Meu nome é Cristina, a gente vai estar conversando aqui hoje sobre negócios sociais, enfim, é um bate-papo, é um painel mais informal, justamente para a gente compartilhar hoje a experiência de dois empreendedores, o Edgar da Saútil e o Fernando da Vivenda, sobre negócios sociais, que é esse novo modelo de empreendedorismo, um viés de inovação muito grande, que contribui para mitigar problemas sociais, problemas ambientais, para dar acesso a produtos e serviços às populações da base da pirâmide, das classes menos favorecidas e hoje a gente vai fazer um contraponto aqui, sendo que a Saútil tem um viés de inovação muito grande, mas tecnologia, tecnologia aplicada à saúde. A Vivenda tem um viés de inovação muito grande também, mas trabalha na área de habitação, então não é tanto tecnologia, é mais inovação. E aí eles vão compartilhar um pouco da história deles, enfim, contar essa trajetória, como foi, erros e acertos e desde a concepção inicial da ideia até hoje, o que eles passaram, enfim. E eu acho que é uma conversa um pouco inspiracional, que vai contribuir um pouco aqui para a história de vocês, enfim, para quem quiser ser empreendedor ou para quem já é empreendedor, eu acho que vai dar um caldo muito bom aqui na história deles. Então, enfim, a gente pode começar com o Edgar e aí depois a gente passa para o Fernando e aí a gente vai fazendo, vai conduzindo essa conversa aqui. Bom dia, pessoal. Obrigado a todos pela atenção. Vou tentar passar um pouco aqui a experiência de empreendedorismo, como que cheguei nessa história de negócios sociais, que eu só fui conhecer depois de montar o Saútil. Até então eu não conhecia o que era realmente um negócio social. Então eu vou começar a voltar um pouco no tempo. Eu sou formado em desenho industrial, estudar área de comunicação. Eu trabalho com internet desde antes da bolha dos anos 2000. Eu trabalhei em agência de comunicação online, agência de publicidade. Até que em 2002 eu resolvi parar de trabalhar em agência. Aquela época que a gente é moleque, quer fazer frila à noite, trabalhar para caramba, todo mundo querendo te passar um projeto. E aí eu resolvi, nessa época, parar de trabalhar para os outros e falar, poxa, já que eu tenho tanto frila, vou formalizar esses frilas. Vou criar uma marca para uma empresa, fazer um cartãozinho de visita. Em vez de me apresentar como Edgar, vou me apresentar como agência. E eu criei uma agência que chamava Estúdio Cactus. Ela existe até hoje, é uma agência de comunicação online e offline. A gente trabalha desde construção de logotipo, identidade visual, website, folder, tudo o que uma empresa precisa. E naquela época eu falei, vou oficializar os frilas, criar agência e comecei a empreender lá em 2001. Só que não era nada de inovação, era uma agência de comunicação como qualquer outra. E um dos clientes que eu tive nessa agência foi um cliente da área de saúde. Como agência eu trabalhava com N segmentos. Tinha cliente da área de construção, cliente da área de comunicação, de saúde. Você fica sempre pensando no negócio do outro de acordo com o mercado que ele atua. E um desses clientes que eu tive era da área de saúde. Era o doutor Fernando, que hoje ele é sócio meu do Saúdio. E ele tinha uma empresa de gestão de crônicos, de gestão de saúde. E eu, como agência, fazia toda a parte, desde a criação da marca, quando ele montou a empresa, até a estratégia de marketing, como atingir mais clientes, enfim. E eu trabalhei nesse mercado, estava trabalhando seis, sete anos já, sem pensando para os outros. E aí chegou uma fase da minha vida, quando eu tive meu primeiro filho em 2007, que virou uma chavinha na minha cabeça. Não sei quem aqui é pai ou não, mas quando você tem um filho, você começa a dar um valor à vida diferente ao que você dá quando você não tem uma criança para cuidar. Pelo menos eu senti muito isso na pele. Começou a me incomodar muito ver mães na rua, com as crianças na calçada, mal alimentando aquelas crianças, pessoas passando dificuldade. E eu, com certo conforto, desde casa, podia pagar um plano de saúde para o meu filho, tudo, para ajudar a cuidar. Então, essa coisa começou a me incomodar. E nesse momento eu falei, poxa, eu já cansado um pouco também de pensar muito para os outros, eu queria pensar algum projeto para mim, né? Poxa, já que eu penso tantas ideias criativas para os outros, por que não pensar uma ideia para mim e, dentro disso, trabalhar toda essa parte que eu aprendi em todos os anos de comunicação para essa empresa? E aí eu juntei esse momento junto com o Fernando, que também é super empreendedor, e ele estava num momento também de venda dessa empresa dele. E a gente falou, poxa, vamos criar um projeto para, na área de saúde, que é uma área carente de serviços inovadores em tecnologia, né? Quando você olhava na internet em 2005, 2006, sites de saúde eram sempre muito focados nos portais verticais. Então, você tem Terra, Globo, Alck, tem seus canais de saúde, conteudistas, mas você não via nenhum serviço, assim, de impacto, né? Alguma coisa que realmente pudesse ajudar as pessoas. E aí a gente resolveu, poxa, vamos criar, então, um projeto na área de saúde, que usa internet, comunicação, para divulgar para a maior parte das pessoas e tentar ajudar a maior parte das pessoas possíveis. E aí, naqueles brainstorming, café, que a gente saia no fim da tarde, poxa, vamos discutir o que pode ser, ele trouxe uma questão que acendeu uma famosa lampadinha na nossa cabeça. Opa, temos uma ideia boa. Muitas vezes, na empresa dele anterior, que os médicos iam na casa dos pacientes para escrever medicamentos, muitas vezes os pacientes falavam, poxa, doutor, esse medicamento é muito caro, né? Eu não vou conseguir, eu não tenho dinheiro para comprar. Como que eu vou dar continuidade no tratamento? E aí o médico estava lá e ensinava as pessoas, ó, você pode tentar buscar no SUS, o SUS fornece esse medicamento, ou programas de indústria, tem algumas alternativas para você conseguir o medicamento e assim se tratar. E aí a gente percebeu o seguinte, poxa, acho que as pessoas não conhecem exatamente todos os direitos que elas têm quando a gente fala de SUS, do Sistema Único de Saúde, que é o sistema do governo, para quem não conhece, acho que ele é super falado, está sempre na mídia, o governo faz sempre campanha, mas as pessoas não conhecem exatamente como ele funciona. E como a gente começa a olhar qual que é a população que usa o SUS, né? Hoje no Brasil são 200 milhões de brasileiros, 75% da população não tem plano de saúde. Então a gente está falando praticamente de 150 milhões de pessoas que usam o SUS. Será que todo mundo sabe usar na plenitude, sabe? Todos os direitos que tem, ainda mais quando a gente vai para uma camada de classe social que as pessoas têm pouco acesso a conteúdo, a informação, não tem uma instrução correta na escola. E aí surgiu a ideia, poxa, então vamos montar um projeto que a gente ajude as pessoas a encontrar os recursos do SUS, muito pautado na história do medicamento. Então, vamos fazer uma coisa que facilita a vida, vamos criar um buscador de medicamento para as pessoas no SUS. Então a gente criou uma ferramenta, que é um search engine, que a pessoa digita o nome do medicamento e no segundo passo a gente pergunta onde ela está e ensina para ela onde que ela busca esse medicamento no SUS. Em contrapartida, a gente viu que se você fizesse mesmo o caminho em algum site de prefeitura, Secretaria da Saúde, é muito difícil você conseguir essa informação. Você tem que navegar num site lá super cheio de coisas, em 8 ou 9 links, a gente testou muitos sites de prefeituras, você tem que navegar em 8 ou 9 links para chegar numa lista de medicamento, você baixa um PDF, normalmente com 8 mil, 10 mil itens de medicamento, você abre aquele PDF e aí o que você faz? Onde eu vou buscar esse medicamento? Não tem informação nenhuma. Então a gente resolveu inverter essa lógica. Vamos pegar esses medicamentos, colocar numa base de dados, entender onde eles são entregues, como são entregues, e a partir daí facilitar essa busca para a população. E aí surgiu a ideia do projeto, que era um projeto de saúde útil, por isso que virou saúde útil. E aí a gente lançou esse projeto em 2011, mapeamos o estado de São Paulo, vamos criar um site paralelo às atividades que a gente tinha, a gente não desenhou nenhum business plan, nada super elaborado, a gente pensou em montar o buscador, eu tinha todo o know-how e equipe para montar a tecnologia, o Fernando tinha o know-how de saúde para ajudar, dar suporte nas listas, como encontrar, construímos um site simples, colocamos no ar. Daí que a gente percebeu que a gente tinha criado era um negócio de muito valor, porque no mês seguinte, pessoas do Brasil inteiro que acessavam o site, a gente fez uma campanha de Google pequena para divulgar e além das nossas redes, e o pessoal no Brasil inteiro começou a perguntar, poxa, é aqui na minha cidade, estou aqui no Ceará, em Fortaleza, que medicamento que eu tenho aqui, ou em Porto Alegre, enfim. E a gente entendeu que, poxa, isso aí a gente pode ampliar essa base de conteúdo que a gente tem e disponibilizar o projeto para o Brasil inteiro. E aí que a gente começou a entender, poxa, aquela história de saúde pode virar uma empresa futuramente, né? E aí a gente começou a ter contato com uma aceleradora que chama Artemisia. Ela é uma aceleradora voltada para negócios sociais, que são negócios que normalmente impactam a população nas áreas de saúde, educação, habitação, serviços financeiros, e convidaram a gente para participar dessa aceleradora. Ó, saúde, vocês têm claramente um negócio que causa impacto social, e por vocês não serem uma ONG, vocês têm algum objetivo aí por trás de rentabilizar, né? De fazer um negócio sustentável, então é um negócio social, né? Que você tem, causa impacto social, e ao mesmo tempo gera receita financeira. E a partir daí a gente começou a entender, poxa, acho que a gente é realmente um negócio social. Gostamos desse termo, né? Que a ONG a gente não era mesmo, que a gente tinha o objetivo de gerar receita, né? Lá atrás, quando a gente lançou o projeto, o que a gente pensou é, poxa, vamos ter um site na internet, se o site tiver muito tráfego, eu consigo pelo menos começar a vender alguma publicidade ali para, pelo menos, se pagar o negócio. A gente sabia claramente que a publicidade não é um negócio escalável na internet, mas a gente tinha essa vaga ideia. E a partir daí, de 2012 para 2013, a gente começou a trabalhar muito nessa questão de negócio social, com a Artemisia, que modelo de negócio a gente pode criar para causar realmente um impacto na população, né? Que a gente entende o quê? Se a gente está passando a informação para a população, ensinando ela como usar um recurso de saúde adequadamente, ela pode deixar de não ter acesso por uma falta de informação e ter o acesso e se cuidar. E, a partir daí, a gente está há dois anos, três anos, fez agora em janeiro a empresa. A gente recebeu um investimento no fim do ano passado para acelerar a empresa, equipe, modelo de negócio. E estamos nessa crescente de fazer esse negócio social realmente começar a gerar impacto social. E a gente já começa a ter uns casos muito bacanas, muito bacana, que mostram esse impacto. Por exemplo, eu vou dar dois exemplos e eu já termino aqui para vocês falarem. Pode ficar à vontade. A gente tem bastante tempo hoje para conversar. A gente teve dois casos muito impactantes, né? Um lá no começo, a gente recebeu o contato no site de uma pessoa que estava procurando dois colírios para o pai dela que tinha sido diagnosticado com glaucoma, que é uma doença do olho que se você não cuidar, você pode até perder a visão. E ela mandou lá no contato do site, sempre as pessoas mandam depoimentos grandes, pedindo ajuda, né? Contando aquele caso de comovente, que às vezes a gente dá até vontade de chorar de tanta tristeza que a população tem. Mas ela mandou um pedido assim, ó, meu pai foi diagnosticado com esses dois colírios, eu não consigo comprar porque os dois custam R$ 180,00 para a gente começar a entender a realidade, realmente, da população. Já procurei em Secretaria da Saúde, no Prefeitura, Imposto de Saúde. Ninguém me fala como conseguir ou não conseguir. Será que vocês conseguem me ajudar? E mandou o nome dos dois colírios para a gente. E o que a gente fez? A gente percebeu que os nomes que o médico tinha prescrito eram nomes comerciais de medicamento, era nome de alguma indústria. E para retirar o medicamento no SUS, você precisa ter o nome do princípio ativo do medicamento. E a gente percebeu que aquele remédio comercial, o princípio ativo dele, era possível retirar no SUS. Então, a gente orientou a filha do aposentado. Ó, você volta no seu médico, pergunta para ele se ele pode prescrever o mesmo medicamento, só que com o princípio ativo, que se ele fizer isso, aí você vai lá no posto de saúde, a gente indicou qual que era o pé da casa dela, para ela conseguir pegar o medicamento. Conclusão, ela voltou no médico, o médico refez a receita, ela foi para o SUS e conseguiu pegar o medicamento. E agradeceu a gente muitíssimo pela dica que a gente deu. Porque provavelmente, se ela não tivesse encontrado o saúde ou na pesquisa dela na internet, ela não ia encontrar uma alternativa em gavetar a receita, o pai provavelmente não ia ter o tratamento adequado e podia até ficar cego. Então, esse eu mostro como um exemplo de como uma simples informação e orientação que você dá para a pessoa, você pode mudar a vida dela. O pai podia ter ficado cego, mas não ficou porque a gente orientou ela como retirar corretamente o medicamento no SUS. E um outro caso que a gente teve também, que é muito interessante, teve uma grávida, a gente... Só voltar um pouco ao contexto. Essas orientações, a gente criou um produto que as pessoas podem comprar um pacote de serviço que a gente dá uma orientação personalizada através de telefone. Então, a web a gente deixa gratuito o nível de informação básico e um serviço personalizado, tipo um hotline, que a pessoa pode ligar para uma enfermeira e essa enfermeira dá as orientações necessárias que a pessoa precisa. Desde dicas de saúde até dicas de acesso. E esse produto, hoje a gente vende para a empresa, normalmente empresa que não dá plano de saúde para o funcionário, porque o plano de saúde hoje os mais baratos vão custar 60, 70 reais, os mais básicos. e empresa, por exemplo, da área de construção civil, empresas de serviços que têm aqueles funcionários que têm muita rotatividade, que são peões, por exemplo, as construtoras não dão nada. Então, a gente chega para ela e fala, ao invés de não dar nada, compra um serviço que vai custar 5 reais por mês por pessoa, para quando ele tiver alguma dúvida, ele liga, ao invés de ligar no RH que não vai saber dar uma orientação de saúde, ele liga para um canal especializado e a gente orienta. E uma dessas empresas que tem esse serviço, um dia a gente recebeu a ligação da esposa de um funcionário que ela estava grávida e ela já estava no mês de gestação e ela ligou porque a gente, quando a empresa compra o serviço, a gente manda uma carteirinha, um ímã de geladeira com o telefone para a pessoa deixar na casa dela e a esposa do funcionário viu o que tinha lá e falou, deixa eu ligar lá para tirar uma dúvida que ela tinha. E a dúvida que ela tinha era a seguinte, ela estava sentindo contração e ela ligou para a enfermeira e falou, estou sentindo umas dores mas eu já senti a gravidez inteira, mas elas estão muito constantes, mas acho que não é nada. E aí a enfermeira, na sensibilidade dela, começou um trabalho de, poxa, vamos contar então o espaçamento entre as contrações para ver se já está entrando em trabalho de parto. Ela falou, não, mas isso aqui eu já tive antes, eu só queria ligar para saber se era normal mesmo. E ela insistiu e falou, vamos contar. Ficou 10 minutos com a menina no telefone, conclusão, ela já estava entrando em trabalho de parto, a enfermeira falou, vai procurar um hospital, a gente orientou qual era o hospital mais perto da casa dela, vai para o hospital para receber o atendimento lá. A pessoa foi e conclusão, ela teve filho naquele dia, porque estava tão avançada as contrações que ela já estava entrando em trabalho de parto. E às vezes a pessoa, por falta dessa informação também, que ela achou que era uma dor normal, ela podia ter continuado na casa dela e sabe se lá, se ia ter parido o filho dentro da casa dela com que condições. Então, porque ela recebeu uma orientação correta, ela foi para o hospital e conseguiu ter o filho da maneira correta, no ambiente correto e poder ter evitado algum problema. Então, esse tipo de orientação, esse tipo de informação que a gente dá para as pessoas, que a gente entende que causa um impacto social muito grande no serviço que a gente criou. A gente está diminuindo a simetria de informação entre as classes sociais e com isso aí a gente acaba causando impacto social. E, por outro lado, por ser um serviço pago, a gente começa a rentabilizar a empresa também. As pessoas estão pagando por um serviço que automaticamente elas têm uma orientação bacana. E uma dúvida que as pessoas têm sempre perguntam para a gente, poxa, mas você está cobrando da pessoa, então você não está causando impacto social, porque você está pegando o dinheiro dela. Eu falei, não, para você causar um impacto você não precisa dar o serviço de graça. Muito pelo contrário, as pessoas quando pagam o mínimo que seja por um serviço, elas dão muito mais valor do que quando você dá de graça. E a gente já fez esses testes em empresas também. Estou te dando de graça há três meses esse serviço para você testar. Ninguém dá bola, ninguém liga, ninguém acha que é sério. Quando você cobra um real que seja, as pessoas enxergam de uma maneira diferente. Então, você cobrar por um serviço não necessariamente você não está deixando de causar um impacto social. O impacto está na ação que a pessoa está acontecendo. Então, resumidamente, eu não sei quanto tempo isso acontece, é um pouco a história de como surgiu o Saútil, como que, de uma vontade que eu tive de deixar um trabalho tradicional de agência, como um momento da minha vida que eu falei, poxa, preciso usar meu conhecimento para, de alguma maneira, ajudar as pessoas. encontrei uma pessoa certa, um sócio certo num momento certo e eu falei, poxa, vamos criar um projeto e está aí. E estamos com essa startup faz três anos e com todos os desafios que a gente ouviu no painel anterior de crescer, de escalar, de ganhar mercado. Mas o gostoso de empreender é isso, né? Se sempre ter aquele friozinho na barriga hoje, putz, será que vai dar certo amanhã? Putz, será que a gente vai ter que pivotar esse serviço? Será que a gente vai ter que criar outra coisa? Mas isso é o que vai motivando a gente a cada conquista pequena que a gente tem no dia a dia que são essas respostas dos usuários é o que vai motivando mais a gente para ir querendo mais, mais e mais e o ciclo do empreendedorismo é isso. Eu acredito que é cada vez mais que vai se motivando, vai crescendo, vai achando o mercado, vai tomando também, batendo a porta na cara em algumas coisas, então é muito gostoso. Eu percebo, Edgar, que para ter acesso ao serviço a pessoa tem que se cadastrar lá no saúde. Vocês têm quantos clientes cadastrados hoje na base de dados de vocês? Hoje, no site, a gente tem 50 mil clientes cadastrados. 50 mil em todos os estados, nos 27. Em todos os estados. A grande maioria, acho que 40, 50% ainda é São Paulo, porque quando a gente começou o projeto foi São Paulo, então a grande divulgação cresceu muito o uso de São Paulo, né? Mas hoje já está bem espalhado, a gente recebe contato do Brasil inteiro. E uma coisa interessante também, quando você pesquisa o medicamento e que ele não é oferecido no SUS, indica-se em quais farmácias você pode comprar também e com uma escala de preço, ou seja, ele vai saber onde que é mais barato. Como é que foi feita essa interface com essas farmácias? Vocês recebem alguma porcentagem de venda desses medicamentos? Como é que funciona isso? Essa história de trazer outras farmácias surgiu de uma necessidade também que a gente percebeu no site. Às vezes a gente orientava as pessoas como retirar no SUS e às vezes as pessoas voltavam e falavam ou está em falta, porque a gente não tem como controlar o que tem ou não em estoque. Hoje a gente começou a fazer um projeto em parceria com a Prefeitura de Pelotas, que a ideia é mostrar já o estoque da farmácia, né? A gente sempre teve o interesse e depois de três anos a gente conseguiu a primeira Prefeitura para fazer um trabalho paralelo, mas antes disso a gente indica esse medicamento deveria ter naquela UBS. A pessoa vai lá e não tem porque está em falta, ela volta e pergunta poxa, não tem, existe alguma alternativa? E a gente fala poxa, as pessoas perguntam muito por alternativas, mesmo que pagas, ou para medicamento ou para consulta, tem muita gente que procura consulta popular, ela não quer esperar seis meses numa fila para fazer tratamento odontológico, ela quer pagar 50 reais, mas não sabe aonde. Então, por essa demanda que surgiu do projeto das perguntas, as pessoas perguntaram e o que eu faço quando eu não consigo no SUS? Que a gente resolveu fazer, poxa, o nosso objetivo é ajudar a população. A gente nasceu com a ideia do SUS, mas a gente não precisa ficar só no SUS, né? A sociedade, as cidades oferecem uma série de outras alternativas. São as próprias farmácias, você tem farmácias populares, você tem... E eu estou falando no âmbito só de não medicamento, medicamento, consulta, vacinas, você tem universidades, você tem ONGs, você tem uma série de locais numa cidade que a pessoa pode ter acesso. E aí, com a história do medicamento, a gente falou, poxa, vamos trazer, então, quando o medicamento não é fornecido pelo SUS, vamos colocar aqui embaixo farmácias que vendem esse medicamento. E a gente criou como se fosse um comparador de preços de farmácia. Aí, como é uma farmácia privada, a gente negocia com ela ou uma porcentagem sobre a venda do medicamento ou por clique que a pessoa coloca, clica lá no anúncio dela. Então, a gente vai, a gente cria um modelo de negócio de acordo com a farmácia. Mas a ideia é, no fim, é o quê? Dar uma saída para o usuário. Não encontrou no SUS, vem por aqui. Então, o nosso propósito sempre vai ser esse, de pegar na mão do cara e falar, vou te ajudar até o fim a você encontrar o recurso que você precisa. ótimo. Em relação ao impacto, exatamente, vocês já fizeram alguma avaliação de quantas pessoas ajudaram, o que foi contribuído em termos de geração de valor para essas pessoas, qual tipo de procura maior, se é por vacina, se é por medicamento, se é por postos de saúde, enfim, existe uma dinâmica de mensuração? Existe sim. Esse produto que a gente criou agora, que é o de orientação telefônica, ele é um produto que está no ar há seis meses. Então, a gente tem muito pouco dado sobre o impacto que a gente está causando nas pessoas. Como essa grávida que eu contei e a do aposentado, a gente vai medindo pelo contato que a gente tem. Praticamente, de todas as orientações, 70% a gente consegue causar um impacto na pessoa de dar a informação que ela não sabia. no site, ele é um pouco mais abstrato, porque a pessoa vai lá, ela procura um medicamento, a gente diz onde tem, mas a gente não tem o retorno dela se ela foi lá conseguir o medicamento ou não. Então, a maneira de medir no site, ela é um pouco mais superficial. A gente entende que a gente contabiliza o quê? Quantas pessoas a gente está entregando a informação no final? Desde o ciclo, ela entrou, pesquisou o medicamento e chegou no resultado. Quando ela chegou no resultado, a gente está entendendo que essa pessoa teve o impacto da informação, não que ela conseguiu ou não o medicamento. Essa rastreabilidade no site, a gente já tem um índice de 80% de pessoas que chegam no final da informação. E o que a gente entende é que as coisas que as pessoas mais buscam são medicamentos e consultas. Disparado de vacinas, exames, a grande dor da população é relacionada a medicamento e principalmente consulta. Porque consulta, tem todo esse problema que a gente vê sempre no SUS, que são as filas, medicamento, a pessoa ainda tem a farmácia para comprar, alguma coisa. Mas a consulta é realmente muito complicada, as pessoas mais procuram. Entendi. E eu queria que você falasse também para a gente o processo de modelagem do negócio. Ou seja, a ideia inicial foi criar um buscador que possibilitasse o acesso à informação relacionada à saúde. mas hoje a gente percebe que no site tem uma curadoria de conteúdo, enfim, tem um esquema um pouco 2.0 com fóruns, enquetes. Então, você pode criar uma página sua dentro do site com as informações de maior relevância, enfim, o que pode te agregar mais. Vocês criaram uma newsletter, enfim, vocês criaram também uma plataforma de relacionamento com os clientes. Eu imagino que isso daí foi criado ao longo do tempo, até mesmo porque a proposta inicial não era essa. Então, eu queria que você contasse um pouco esse aprendizado em termos de performance, ou seja, de aperfeiçoamento do modelo de negócio. Correto. Como a gente lançou, realmente o site, a gente lançou com o buscador apenas, para a pessoa fazer a busca e encontrar o recurso. E a gente começou a perceber o quê? Depois de 3, 4 meses, as pessoas, elas viam, buscavam, iam embora e não voltavam. A gente não retia essas pessoas, porque a busca é muito daquela necessidade imediata. Eu preciso de um medicamento hoje, conseguir a informação onde eu consigo esse medicamento, ok, vou lá, busco, amanhã não vou comprar de novo o medicamento, porque eu já aprendi o caminho. Então, a gente percebeu que se a gente deixasse o site, a ferramenta, só com a busca, a gente ia ter aquela imagem do balde, uma imagem que a gente usa muitas vezes em palestras, tem um balde de água cheio de furo, que a água vem e a água pelo furo vai embora. Você não consegue reter essas pessoas que passam pelo site. Então, a gente falou, o que a gente pode fazer para reter as pessoas? Vamos, além do buscador, começar a criar conteúdo. Já que a gente está falando em ensinar as pessoas sobre saúde, por que não criar uma área para a saúde da mulher, uma área para a saúde do homem, saúde da criança, e ali dentro a gente falar sobre doenças, falar sobre tratamento. Por que não criar uma agenda de saúde para a pessoa guardar o nome do medicamento que ela pesquisou, para depois ela lembrar onde ela buscou, então ela colocar ali informação da dose que é para ela tomar, ser tipo uma agenda mesmo, a mesma coisa com vacina. Então, por essa necessidade que a gente viu, poxa, a gente precisa reter essas pessoas, vamos começar a criar outras ferramentas, outros conteúdos no site. Daí que surgiu, depois de quatro, cinco meses, a ideia de começar a criar áreas de saúde e também uma ferramenta que é a agenda de saúde, que a pessoa se cadastra, para a partir daí ela recebe newsletter, ela guarda as vacinas que ela toma, é avisada de quando tem que tomar uma nova vacina pela data de nascimento dela. Então, a gente começou a criar ferramentas justamente com esse objetivo, vamos fazer com que as pessoas que entram, a gente comece a ter um relacionamento com elas, para elas, poxa, o saúde não é só o buscador, a gente quer que o saúde seja na vida dessa pessoa o local para ela buscar tudo de saúde que ela precisa e controlar a saúde também. Um portal de referência. Um portal de referência e com ferramentas para ela controlar a saúde dela também. Então, foi um aprendizado de como reter essas pessoas. Isso é um aprendizado que não basta colocar a ferramenta no ar, a gente tem que colocar a ferramenta sempre melhorando ela, sempre criando novas features, novas funcionalidades, mas foi um aprendizado realmente de vamos dar poder para a população. A gente fala muito o Health 2.0, que é um conceito que está nascendo nos últimos anos e está cada vez mais sendo falado, que é a população se empoderar do tratamento da saúde. Se a gente olhar para trás, sempre a saúde está muito na mão do médico. O médico vai lá, faz seu prontuário, passa a receita e pronto. Sempre foi muito assim. O conceito que está surgindo agora é as pessoas se empoderarem desse seu tratamento. Então, ela ter sua agenda para ser lembrada quando ela tem que tomar uma vacina, um exame, guardar o prontuário dela. Então, nessa linha de Health 2.0 que surgem essas ferramentas, surgem fóruns de discussão. A gente criou um canal para as pessoas dentro de um tema conversarem entre si. Então, por exemplo, uma área de saúde respiratória. Vamos criar fóruns que as pessoas podem falar sobre apneia do sono, podem falar sobre bronquite. As pessoas trocam experiência entre si. O que fizeram, o que não fizeram. Então, a gente está dando ferramentas para as pessoas se empoderarem no cuidado com a saúde. E automaticamente a pessoa vai se fidelizando com a marca, vai se fidelizando com a saúde e o intuito é que a pessoa cada vez use mais. Então, foi com esse aprendizado de criar uma ferramenta que a gente estava perdendo, não perdendo tráfego, as pessoas não estavam voltando, o que a gente pode fazer para retomar esse tráfego, para retomar essas pessoas. Em relação ao aprimoramento do modelo de geração de receita, como é que foi? Enfim, hoje a gente percebe que lá tem venda de espaço publicitário, enfim, você disse que criou há seis meses esse consultório virtual. Como é que foi do começo até hoje essa melhoria da geração de receita? Então, quando a gente criou, a gente criou com aquela ideia da publicidade. Temos um site, aquela coisa óbvia, temos um site de tráfego, publicidade e colocamos no ar. A grande motivação para estudar outros modelos de receita veio com um projeto da aceleradora, da Artemisia, que foi uma das coisas mais bacanas que a gente fez, por enquanto, nessa história do saúde, que é muito bacana para quem está empreendendo ou quem tem um novo negócio procurar uma aceleradora para fazer, passar um tempo com ela, participar de programas, porque ali você começa a ter contato com outros empreendedores de outras áreas, mas que têm os mesmos objetivos que é como criar um modelo de negócio escalável, como gerar receita em escala e ali você começa discussões, um dá opinião no outro e chega aquela visão de fora, quando a gente está dentro do negócio, a gente precisa aprender a sair um pouco da bolha, olhar o mercado, olhar o que outras pessoas estão fazendo, independente do segmento, para a partir daí criar alguma ideia de modelo sustentável. E foi nesse período de aceleradora que a gente percebeu e a gente falou, poxa, o Saúde tem potencial para ser uma empresa mesmo, até então ele era um projeto que nasceu da minha empresa com a do Fernando, então vamos, a gente só foi abrir o CNPJ do Saúde depois de um ano que ele foi constituído como empresa mesmo, antes ele era uma SCP, que é uma sociedade por conta de participação entre duas empresas, então nesse momento que a gente viu que tinha um potencial de negócio, que a gente começou dentro da aceleradora a desenhar, a vislumbrar esse modelo que, poxa, vamos vender algum produto para a pessoa, para o indivíduo, que a gente escala. Diferente da publicidade que eu tenho lá, se eu tiver dez espaços para publicidade no site, a hora que os dez estiverem preenchidos, não cabe mais, não consigo vender mais, é que nem um camisa de futebol para patrocínio, você tem os times que tem lá 500 patrocínios, mas chega uma hora você tem o limite que não cabe mais, publicidade é assim. então quando a gente começou a perceber, por estudar o mercado, por estudar outros modelos de negócio que eram vendidos para a pessoa, a gente pensou, o que a gente pode fazer para vender para o indivíduo? A gente tem o que? A gente tem informação, então vamos pegar essa informação que a gente tem e encapsular de uma maneira que a gente consiga vender ela através de um produto. Então foi justamente nesse processo de aceleradora, de discussão com outros empreendedores, com fundo de investimento, a gente foi sempre muito motivado a conversar com fundos de investimento e o investidor vem e ele vem perguntar para você forçar você a pensar muito em escala, como você vai escalar, qual é o mercado? E aí você fica fazendo exercício de estudar mercado, de estudar outras empresas que têm um serviço parecido, se elas já vendem, se não vendem. Então foi nesse amandrecimento do processo da aceleradora que a gente descobriu esse modelo de negócio e estamos testando ele agora, começando a vender ele agora. Está ótimo. Agora, enfim, a gente é uma conversa tão rica que ela não se esgota, a vontade que a gente tem é de fazer várias outras perguntas, mas eu vou passar a palavra agora para o Fernando da Vivenda e, enfim, depois a gente vai abrir um espaço também para vocês, já tem, para vocês perguntarem, enfim, para a gente fazer essa troca que ela, sem dúvida, é bastante rica. Obrigado, Edgar, mas a gente ainda volta aqui com você. Está bom. Bom dia, né? Bom dia ainda. Bom dia, bom dia. Bom, gente, prazer, obrigado, pessoal do Sebrae, Edgar, prazer, desculpa, até o atrasinho ali. Essa história da Artemisia, a gente foi acelerado pela Artemisia também. A experiência da Artemisia é tão bacana que eu cheguei aqui e falei com o Christian e ele falou, não, você tem que fazer a credencial lá. Nesse trajeto que eu fui até lá, encontrei quatro empresas da Artemisia no meio, eu e o Jean, e os caras, vamos conversar, acabei me atrasando um pouco. Mas, sem dúvida, é um time bom, né, que participa da Artemisia e que... Mas, enfim. Bom, eu sou um dos sócios da Vivenda, o Jean que está ali também. A Vivenda é uma empresa que não é de base tecnológica, né, como o Christian já disse. Ela é uma empresa que vem de reforma, de baixa complexidade, pra população de baixa renda. Contando um pouco o histórico nosso também, né, eu também, desde que, do dia um que eu entrei na faculdade, né, eu também comecei a empreender com as coisas todas lá, desde curso de alfabetização, pra funcionário da USP, até... Depois montei uma empresa de consultoria, minha mesmo, pra focar em apoiar projetos sociais, né. E aí fui, nos últimos dez anos, nessa trajetória, sempre prestando serviço, né, ou pras empresas, ou pras ONGs, né, ajudando elas a pensar a sua proposta de valor e como tornar os impactos maiores, né. É um momento que eu cansei do modelo ONG, né, que sempre aquela história de ficar passando chapéu, pra tentar viabilizar as coisas, assim como cansei do modelo empresa, que apesar de muitas vezes ser bem intencionado, sempre tem outros focos, né. Na hora que a corda aperta, a questão de impacto social, qualquer coisa, fica por um segundo plano. e sempre tive essa motivação de pensar em formas alternativas. Até que em 2009, a gente estava na Giral, que é essa outra empresa de consultoria, prestando serviço pra CDHU, na Companhia de Habitação do Estado, e pra OAS, né, que é uma construtora. E lá eu conheci o Jean e o Marcelo, duas pessoas que tinham trabalhado por dez anos em processo de urbanização de favelas, né, junto com a CDHU. E ali a gente viu as limitações da ação do Estado na área da habitação pra gerar impacto do poder das empresas e viu que tinha uns gaps onde ninguém atuava, né. E a gente falou, bom, dá pra gente entrar eventualmente nesse gap, né. Se você for ver hoje o problema da habitação no Brasil, o déficit habitacional, quer dizer, a quantidade de casas que a gente precisa construir pra suprir a necessidade das pessoas, é de mais ou menos seis milhões de moradias. E aí tem todos esses programas, Minha Casa Minha Vida e tudo mais, pra construir casa pra população. O que ninguém fala muito é que o déficit qualitativo, quer dizer, de quem mora mal, as casas de favela, etc., é o dobro. São 12 milhões de moradias, né. E não tem, muita ação pressa à frente de quem mora mal pra tornar a casa dele numa casa mais saudável, numa casa onde ele não morra aí dentro. E aí a gente olhou e falou, bom, aparentemente não tem ninguém focado aqui, né. E esse é um mercado que precisa nascer, porque as pessoas efetivamente estão morrendo ali dentro, ficando doentes e tudo mais, né. Morando em condições péssimas de saúde. E a gente falou, vamos montar? Vamos. E aí resolvemos montar, então, o que hoje é a vivenda, né. Eu achei engraçado que eu acho que no primeiro dia da Campus Party veio o vocalista lá do Iron Maiden, no canto, Bruce Dixon. e ele deu uma declaração polêmica, né. Falou, qualquer macaco consegue fazer um MBA nos Estados Unidos. E, no fim das contas, eu dei risada pra chuchu daquilo, né. Porque a nossa trajetória um pouco foi essa, né. Eu tudo bem, eu fiz mestrado também e até concordo com ele, né. mas poucas pessoas tem a disposição de olhar um problema social e esse é o nosso foco, né, o foco dos negócios sociais é isso, né. Olhar um problema social que não é endereçado nem pelas empresas, nem pelo governo ou qualquer coisa assim e criar uma solução pra resolvê-lo, mas entendendo profundamente qual que é a demanda, né. E aí a gente falou, bom, se a gente quer resolver isso, a gente tem que entender profundamente o que é o problema desse déficit qualitativo habitacional. Então, a gente foi pra uma favela que a gente já conhecia, juntou um grupo de famílias, cinco famílias iniciais e começamos a explorar, então, quais eram os problemas reais e quais eram as soluções reais possíveis, né, pra gente tornar a moradia deles inadequada, insalubre, etc., em algo que fosse salubre através de mecanismos eventualmente de reforma. Então, a gente ficou seis meses fazendo isso, no fim de 2012, com esse grupo de moradoras e tal. E ali a gente viu os principais problemas, né, que até a gente já sabia um pouco, olhando de fora, mas quando você ouve quem está no problema é diferente, né. E os problemas são simples, né, problema de umidade na parede, né, falta de ventilação e iluminação, né, um banheiro que não é inadequado, os pisos que não são adequados, né. E a gente foi pesquisando em cima disso e vendo os impactos sociais de você não ter um banheiro adequado na vida de uma família ou de um revestimento. e a gente viu, por exemplo, um dado do Ministério da Saúde que diz que uma casa que não tem um revestimento adequado, um porcelanato, alguma coisa, né, ela estimula, assim, enormemente as top três causas de mortalidade infantil no Brasil, né. Começamos a pesquisar isso, a gente falou, pô, mas um piso adequado, um porcelanatinho que você compra aí por dez reais o metro, e aí a gente foi vendo também a questão das doenças respiratórias, né, o quanto que as doenças respiratórias impactam a saúde. Bom, e a gente foi estudar isso com a população e ver por que, então, que eles não reformavam as casas, né, uma vez que esse era um problema, claro. E aí a gente entendeu por eles que tinham três principais problemas. Primeiro era a falta de crédito. Uma pessoa que mora numa favela, numa área que não tem registro de terra, que a terra não é regularizada, ele não consegue pegar um empréstimo para fazer reforma, porque ele não tem a matrícula do imóvel, né. Muitas vezes esse cara não tem o nome limpo também, né, sujou o nome alguma vez, o banco não vai dar crédito para ele. Então ele não tinha crédito. Como que eles faziam reforma? Porque o pessoal de baixa renda faz muita reforma. Sobra 50 reais num mês, compra um saco de cimento, deixa lá, a porta de casa. Aí ficou lá esperando o próximo mês para juntar o outro saco, nesse meio tempo choveu, molhou o cimento, perdeu a areia que ele comprou, foi pobrejo. E o cimento endurece lá. O cimento endureceu e ele vai ter que comprar de novo, né. E nisso, a reforma do cara vai ficando mais cara. Essas reformas que são feitas picadas, são 30, 40% mais caras que uma reforma feita de uma vez só. Então o problema de crédito contribuía com a história do custo da pobreza e tudo mais. Isso era uma coisa. A outra coisa que a gente viu é que eles não tinham assistência técnica. uma pessoa que ajudasse eles a pensar a reforma, um arquiteto ou alguma coisa assim. Então a reforma era sempre feita no achismo, e nem se você gasta mais ou faz coisa que não precisa. E aí a gente, bom, no primeiro caso do financiamento, a gente foi falar com todos os bancos que faziam microcrédito ou que comparavam com a reforma. Ou no Santander microcrédito, no Itaú microcrédito, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, fomos em todos. Olha, existe esse problema. o que você tem de solução para esses caras aqui? Aí os bancos, para essa população sem título da terra e com eventualmente nome sujo, não existe solução no nosso modelo. Bom, então está bom, se não tem solução no mercado, vamos ver o que a gente vai fazer. Com assistência técnica, a mesma coisa. Vamos falar com arquitetos, com ONGs de arquitetura e etc. Ele falou, olha, a Dona Maria tem dinheiro, porque agora a classe CDE, a tal da nova classe média tem dinheiro no bolso, precisa reformar a casa dela, só que ela não sabe como é que faz isso. Você não tem disposição de ir lá ajudá-la, eventualmente vender um serviço? E o que a gente ouvia dos arquitetos tradicionais é, olha, meu serviço é muito caro, essa pessoa não vai conseguir pagar. Ou então, as ONGs que fazem isso, que vem aí de um entendimento político do começo dos anos 90, falam, não, a gente só trabalha com um movimento de moradia, população organizada, junta todo mundo, faz mutirão, vai construir casa. A Dona Maria sozinha que está lá reformando casa, a gente não atende porque a gente acredita que não é uma proposta política interessante. E a gente falou, bom, o mercado também não oferece uma solução de assistência técnica para essas pessoas. E o terceiro ponto era a mão de obra qualificada, que não tem nas favelas, nas periferias. Quando tem, o pessoal está trabalhando para a grande construtora, ganhando dinheiro, etc. E ali você não acha ninguém. E o que a gente olhou então e falou, bom, se não tem esse mercado, essas alternativas, a gente vai ter que fazer. E aí a vivenda então, hoje, integra tudo. O financiamento, a assistência técnica e a mão de obra. A gente oferece um pacote completo de serviço para a comunidade. Não era nosso interesse inicial, mas a gente tinha duas opções. Ou olhava para o mercado e falava, o mercado não oferece, não vai dar, ou então fazia. Integrava tudo e fazia. O que a gente optou por fazer foi fazer. Integrar e fazer. Obviamente que isso tem uma série de impactos. Você tem que ser um pouco banco, você tem que ser um pouco arquiteto e você tem que ser um pouco construtora, pedreiro. E é o jeito que a gente está operando hoje. Então, o que a vivenda faz hoje? Vende reforma de baixa complexidade e aí, até curioso, eu vou aproveitar que você está aqui, Edgar, já que você ficou falando tanto de saúde e vou falar. O nosso foco não é fazer reforma. Nosso foco é melhorar a saúde da população também. Esse foi o driver que a gente entrou. Uma das pessoas desse grupo inicial de cinco famílias que a gente começou a explorar, Dona Edelci, no meio do processo ela morreu em dezembro do ano não passado, mas retrasado. Enquanto a gente estava debatendo, um dia os meninos me ligam e falam meu, Dona Edelci morreu. O que foi o acidente? O que aconteceu? Ela falou não, ela morreu da pneumonia mesmo que ela tinha. A gente sabia que ela tinha pneumonia, ciclos constantes de pneumonia e ela morava numa casinha, esse estande devia dar umas oito vezes a casa dela. Era uma casinha pequenininha que não tinha janela, não tinha ventilação, iluminação. A única fonte de iluminação e ventilação era a porta de entrada. E a parede da casa dela tinha um mofo grosso assim, tudo de umidade e mofo. E ela falava, meu médico fala para mim que se eu continuar morando aqui eu nunca vou curar minha pneumonia, eu vou morrer e tal, e ela morreu. Por quê? Porque ela não fez uma janela na casa dela. Quebrar uma janelinha, abrir uma solução de ventilação e iluminação para tornar aquela casa mais salutar ou possível de se viver. Quando a gente viu que efetivamente as pessoas estavam morrendo, a dona Delci com quem a gente falava morreu por conta de uma janela e de passar um produto para tirar a umidade, a gente falou, bom, a gente não pode perder mais ninguém por conta de uma janela. E é aí que a gente foi com força mesmo em montar essa proposta sempre com foco em melhorar a qualidade de vida e da saúde da população. Como? Através de reforma, porque a gente gosta do tema da habitação. Então a gente montou a vivenda, fizemos no começo do ano passado uma aceleração com a Artemisia também, para a gente foi um divisor de águas. A gente recomenda fortemente que qualquer empreendedor que esteja começando assinando embaixo do que o Edgar diz, que procure uma aceleradora e se for um negócio que tem esse fim social, a Artemisia sem dúvida é uma das melhores opções, se não há. Porque essa história de negócio social, não sei se é claro para todo mundo, mas é uma, a princípio uma revolução. As empresas normalmente nascem ou historicamente nasceram ou são pensadas com o objetivo de maximizar o lucro do acionista. Tudo que você faz em uma empresa é para colocar mais dinheiro no bolso do dono. Os negócios sociais têm uma proposta um pouco diferente. O objetivo final, o objetivo primeiro é você gerar uma transformação social, é você gerar impacto social. Agora, como? Através de mecanismo de mercado. Você não é uma ONG, você vai comprar, vender produto e tal. Agora, se você não estiver atingindo o seu objetivo social, você não está servindo para nada. Então, é uma inversão na lógica do capitalismo que, para a gente, pelo menos, faz muito sentido. Para a saúde, para a gente. Quer falar? É o grande motivador. A lenha na fogueira é você ter esses casos e saber que, se ele abrir uma janela na casa de alguém, a pessoa vai deixar de morrer. Ou, se a gente der uma informação para alguém, a pessoa vai deixar também de ter uma doença mais séria e vir até morrer. Então, esse acho que é o grande motivador para a gente que montou um negócio social, que está nesse, muito mais do que o lucro. O lucro, obviamente, é importante para a empresa se sustentar, reinvestir e buscar cada vez mais. Mas, o grande motivador é isso mesmo. E a Artemisia, ela tem um slogan que é muito interessante, que traduz isso tudo, que eles estão falando, que é entre ganhar dinheiro e transformar o mundo, fique com os dois. Ou seja, é possível conciliar duas coisas que até bem pouco tempo atrás parecia muito revolucionário. Mas, Fernanda, eu queria aproveitar aqui e tirar algumas dúvidas com você, que você falasse um pouco mais sobre a questão da prospecção de clientes da vivenda e você disse que você visitou alguns bancos que ofereciam microcrédito e eles não tinham esse produto para vocês. Então, quais foram as instituições financeiras que viabilizam esse empréstimo? Atualmente, não tem, pelo menos do que a gente viu. Qual que foi a solução? Quando a gente começou a falar com o investidor, com gente para emprestar dinheiro, para dar dinheiro, para comprar a participação da empresa e tudo mais, a gente já deixou claro que parte desse dinheiro ia servir para financiar o morador. hoje, essa semana a gente conversou com o pessoal que faz consórcio e aí consórcio para fins distintos e que não tem essas exigências de você ter a posse da terra, o título e tal. E a gente viu que esse pode ser um mecanismo financeiro interessante que não está dentro do nosso pacote. O cara compra um consórcio, vai pagando parcelado porque o desafio é esse, o cara tem dinheiro mas ele não pode pagar uma baita parcela. O que a gente vê dos nossos clientes eles podem pagar 200, 300 reais por mês no máximo. Então, as suas parcelas tem que ficar isso e por isso que a gente faz obra de 1.500 a 4.000 reais, são módulos. Faz o banheiro, termina de pagar, vai para a sala, termina de pagar e tal. Mas então, a gente está vendo essa alternativa do consórcio hoje como uma alternativa. O que a gente ouviu dos bancos e a gente brinca e é um caso real e um banco que a gente foi a gente falou bom, mas você concorda que isso é um problema? Concordo. Você concorda que isso é uma oportunidade de crédito para você? Concordo. Por que você não faz? A resposta foi falta literatura. Mas falta literatura? Que literatura? Bom, a gente não sabe se crédito para reforma, qual que é a inadimplência, qual que é o tamanho do valor do crédito e etc. Como a gente nunca fez, a gente não faz. A gente falou bom, mas se você nunca fizer, você nunca vai ficar sabendo. Aí eu falei pois é, mas a gente não vai fazer. tudo bem, então a gente vai criar essa literatura e daqui a pouco a gente volta a conversar. Então, esse é o ponto que a gente está. Cooperativas de crédito? São poucas hoje no país. Tem um pessoal no sul que faz, que é o Banco da Família, que a gente ainda não foi conversar, mas o modelo de cooperativa também é uma coisa que boa parte da população não conhece, tem restrições. A gente está começando hoje financiando a obra a gente mesmo. Não é crédito, a gente não é banco oficialmente. O que a gente pode fazer é financiar em 12 vezes, que é o que a gente faz. Mas a gente está criando essa literatura e o desafio é esse. Esses novos negócios que eu imagino que todo mundo aqui esteja um pouco interessado, como eu disse no começo, estão criando coisas que não têm. Então, isso faz parte, você criar as literaturas. Pega um, dois anos, cria a literatura, sistematiza, bate na porta de quem pode ajudar a dar escala nisso, no banco, fala, senhores, pegue essa obra literária aqui e vamos fazer um serviço. Esse é um pouco o objetivo. Em relação à prospecção dos clientes, captação de clientes? A gente tem um time que faz porta a porta. A gente tem uma parceria com ONGs locais nas favelas. Vocês operam só em São Paulo? Atualmente, a gente está operando em São Paulo em um conjunto de comunidades, que é na Zona Sul. É o nosso primeiro ano agora, na verdade. Então, a gente tem um time que faz um porta a porta, oferece o produto, o serviço, entende e tal. Uma vez, a pessoa tendo interesse, a gente faz uma análise que não é só de crédito, mas é socioeconômico que envolve. A nossa reforma vai contribuir para melhorar a saúde daquele cara ou vai ser só uma reforma? e uma série de coisas assim, até um, essa pessoa tem condição de pagar ou, se ele pagar isso aqui, vai descobrir a outra ponta? A gente faz isso, uma vez, ela sendo aprovada nessa análise multidimensional, aí o arquiteto vai lá, faz o projeto junto com a pessoa, define qual é a prioridade de ação, que é o mais crítico, e aí em cinco dias a reforma está pronta. São reformas de baixa complexidade. É o que eu disse, é banheiro, revestimento, abrir parede, tirar umidade. E vocês têm uma base de mão de obra já cadastrada, que vocês contratam sobre demanda, enfim, a compra dos materiais para reforma, enfim, tem parceria com lojas que vendem, enfim, como é que é feito esse intercâmbio aí com parceiros e potenciais fornecedores? Atualmente, a gente está comprando e contratando o local exclusivamente. Da comunidade. Da comunidade. A gente fez uma parceria com a loja de material de construção, falou, olha, ajuda a gente a financiar o cara em 12 vezes. Ele falou, tá bom. Então, hoje nós somos o maior comprador da loja de material de construção local. Fizemos essa parceria. Com a mão de obra, a mesma coisa. A gente sabe que nesses lugares tem milhares de pessoas, pedreiros, etc., que são pedreiros bons e que trabalham na obra da construtora X do outro lado da cidade. A proposta que a gente fez foi simples. Falar, olha, aqui você vai ter um trabalho formal, CLT, você vai ganhar igual ou mais que você ganha lá, salário de mercado, vai ter plano de saúde, etc., todos os benefícios. Você vai trabalhar para o seu vizinho, na sua comunidade, não vai demorar duas horas para rodar a cidade e vai trabalhar em prol da sua comunidade. você topa? Até agora a gente está tendo sucesso. Fica mais fácil, né? Até agora a gente está tendo sucesso. Então, a gente está pegando essa mão de obra qualificada do pessoal que já faz. É interessante, uma conversa, uma discussão muito grande hoje dentro do segmento do ecossistema de negócios sociais é a questão da escalabilidade. Tem vários atores que usam como condição, seja para acelerar, para incubar, o potencial de escalonamento do negócio. E existe uma linha de pensamento que fala, poxa, mas o foco do negócio social é o impacto social. Se ele vai gerar escala, ótimo, porque vai atender mais gente, mas pode ser que ele não gere escala, pode ser que ele atue só naquela comunidade e que gere o impacto, que seja uma coisa de fato relevante. E aí não seria um modelo escalável, seria um modelo replicável. que ele poderia pegar aquele mesmo modelo que atua naquela comunidade e que fosse aplicado numa outra comunidade, de uma outra cidade e tudo. Então, até queria perguntar para vocês como é que vocês se posicionam, o que vocês acham disso, porque eu acho que fica muito nessa questão, nessa discussão, tem que ter escala, tem que ter escala, mas às vezes não precisa ter escala. O Sebrae, ele promoveu uma maratona de negócios sociais no Rio de Janeiro no final do ano passado, que a gente teve 52 empreendedores de negócios sociais, sendo que muitos deles não tinham potencial de escala. E aí, na hora da avaliação, o pessoal falava, porra, mas esse daí não pode escalar. Porra, mas ele é muito bom, ele gera muito impacto e de repente ele não quer escalar mesmo, não, ele quer atuar localmente, enfim, e ele é muito benéfico para aquela comunidade. Então, ou seja, talvez eu acho que é uma discussão que a gente deve aprofundar um pouco mais, não sei o que vocês acham, que não deve ser uma condição sine qua non para o sucesso de um negócio social, a escalabilidade. O que vocês acham disso? Eu concordo plenamente, o fato de você impactar uma pessoa, você já impactou, já mudou a vida de alguém. O negócio social, tendo poder de escala ou não, ele é um negócio social, ele vai ajudar a resolver um objetivo da, um problema da sociedade. Acho que a questão de escala, ela está muito ligada, ela vem muito puxada quando envolve fundo de investimento que vai investir no seu negócio. Porque o fundo de investimento, seja fundo voltado para o impacto, para isso aí, porque hoje você tem fundos tradicionais e hoje você começa a ter uma série de fundos que investem somente em empresas que geram impacto social. Que ele quer dois objetivos, que você cause impacto social, mas que você também retorne o dinheiro que ele aplicou ali. E aí entra muito a questão do fundo e o lado financeiro mesmo. O fundo vai querer que seu negócio escale, porque aí sua empresa vai valer mais, e a hora que o fundo sair do negócio, ele tem lucro sobre o dinheiro que ele investiu. Então, acho que essa parte do capitalismo não deixa de existir. E, na minha opinião, acho que a escala, essa chamada para negócio social de escala, de escala, de escala, ele vai estar sempre muito atrelado quando você ou quer buscar um investidor para o seu negócio, porque investidor ele vai colocar um, dois, três, cinco, dez milhões no negócio, só que daqui a quatro, cinco anos ele quer que esses dez milhões virem vinte, então para virar vinte você tem que ter escala para ter um lucro maior. Mas eu concordo que para ter um impacto social não necessariamente precisa ter escala, você precisa resolver um problema da sociedade. Pode ser que se seu negócio não tenha escala, talvez seja mais difícil você conseguir um fundo de investimento para entrar no negócio e fazer um aporte financeiro para você ganhar uma musculatura mais rápida e crescer mais rápido. Então, também acho que é muito bom o negócio e do perfil do empreendedor. Quer escalar, não quer, quer ganhar dinheiro mais ou menos, enfim. Acho que é um pouco por essa linha. Então, é uma lógica muito mais do investidor, não é? Eu acredito que sim, muito mais. Acho que é o investidor que puxa, fica com essa questão da escala. Poxa, quanto é escalável? O escalável é você multiplicar e multiplicar, você, obviamente, se eu puder com o meu negócio impactar um milhão, dez milhões, cem milhões de pessoas, eu estou causando impacto muito maior na sociedade. Mas não necessariamente se eu impactei só uma comunidade que tem lá dez, quinze mil habitantes, eu não deixo de ser um negócio social. É, eu concordo. Eu acho que isso é uma questão mesmo, né? A gente, até nessas conversas com o fundo de investimento, etc., a gente briga bastante, né? A turma do fundo de investimento, vou fazer uma caricatura aqui, não sei se você concorda também, Liga. A turma do investimento de impacto, do fundo de investimento de impacto, normalmente é uma turma que vem dos fundos de investimento tradicionais, capitalistas, sangue nos olhos, babando na camisa, né? E que dê um estalo em algum momento que quer fazer uma coisa diferente, né? Então, ah, então vamos tentar juntar retorno financeiro e impacto. Só que entram em campo com os mesmos arsenais dos outros, do fundo de investimento tradicional, né? Isso é uma coisa, fazendo uma caricatura aqui, né? Isso é uma coisa que tem que ser combatida, eu acho, sabe? Se a gente quer fazer uma coisa diferente, a gente precisa fazer uma coisa diferente. A gente anda conversando com os fundos aí e até tem, a gente tem tido boas surpresas. A gente falou para um fundo recentemente que queria investir na gente, a gente falou, olha, legal, o cara gostou muito da Vivendo e tal, falou, legal, você vai querer investir, boa e tal. Só que a gente não vai querer distribuir lucro. Você topa? E aí, para a nossa surpresa, o fundo de investimento falou, olha, a gente topa conversar. Aí eu falei, mas se a gente não distribui lucro, como é que vocês vão ganhar dinheiro? Aí a gente falou, o nosso fundo, a métrica de sucesso não é o quanto você sangra a empresa, o quanto a empresa tira de dinheiro da onde ela está investindo, mas sim o quanto que essa empresa investida está gerando de valor. Eventualmente, se em algum momento eles quiserem sair da sociedade, eles vão vender e colocar bastante dinheiro no bolso. Só que, por exemplo, vimos um fundo que tem interesse em não distribuir lucro por 10 anos. Então, assim, eu acho que são coisas que a gente vai começar cada vez mais a construir. Acho que os próprios negócios vão criando essas novas maneiras do fundo pensar. Exato. Porque é muito novo essa questão de, os fundos vêm muito com essa questão de, como que a gente vai medir o impacto? Porque não existe nem indicadores de mercado que você consiga padronizar impacto. Hoje você começa a ter o Gears, que é um indicador que está se padronizando no mundo, mas ele ainda está muito pautado. Quando a gente preenche o formulário do Gears, é muito mais voltado para o impacto socioambiental da empresa, tipo de não desperdiçar água, não desperdiçar papel, do que propriamente dito com o impacto na população. então é todo um ecossistema, desde como medir o impacto, como que o investidor pensa, se ele quer distribuir o lucro anualmente ou se ele só vai esperar cinco, dez anos no momento de sair da empresa, mas ele vai criar o dinheiro de volta. Enfim, acho que é uma construção, que acho que é um debate que está começando a se construir agora, com os negócios surgindo. Acho que aqui no Brasil acho que ainda não existe nenhum caso de um negócio social que já teve esse ciclo de o investidor entrar, passa cinco, dez anos e sai e o negócio causou tanto impacto quanto retorno financeiro. É muito novo esse mercado. Mas nessa história da escala, só para comentar, esse é um tema que incomoda um pouco a gente, porque de fato ele tende a vir muito por conta dos fundos de investimento e tal, nessa lógica que o Edgar comentou. E teve uma palestra da Omidier, Omidier Network que é do cara do Ebay lá, que eles têm um grande fundo que é justamente Omidier. E eles estavam falando assim, olha, cada vez mais a gente investe menos na empresa e vendo o quanto que aquela empresa vai dar certo, mas mais na empresa pensando o quanto que ela pode contribuir para se criar um setor ou um segmento inexistente na sociedade. então não é olhar só o business, é olhar o quanto que aquilo agrega. E eu lembro que olhando os casos do microcrédito, o microcrédito é super conhecido com a história do Yunus lá em Bangladesh, mas a Bolívia aqui, nossos vizinhos são os campeões de microcrédito histórico no mundo. e eu estava ouvindo a história de um banco que foi o primeiro banco de microcrédito da Bolívia que o pessoal colocou dinheiro e esse banco faliu logo depois. E as pessoas tendem a olhar esse banco como uma história de insucesso. Só que esse banco, esse empreendedor, essa iniciativa de colocar na mesa o nome microcrédito e a pauta do microcrédito fez com que o microcrédito florescesse de forma absurda na Bolívia. Ele não teve escala, ele não teve resultado financeiro, ele não teve nada, mas ele abriu uma porteira, vamos dizer assim, do tamanho do mundo para a indústria do microcrédito nascer. Então, a Almidia falando que eles gostam de investir olhando para isso também, não só escala, retorno financeiro, mas o quanto que esse negócio pode ser disruptivo ou quanto que esse negócio pode abrir um novo mercado, um novo segmento. Eu acho que essas são boas questões. Eu acabei de receber aqui uma notícia que eu fiquei um pouco triste que só temos mais um minuto e eu queria abrir um espaço para uma pergunta, então vamos fazer o seguinte, a gente faz uma, duas perguntas e aí depois eu acho que o Edgar e o Fernando talvez eles possam responder aqui fora do painel, enfim, tete a tete. Então, temos perguntas? acho que é melhor levar lá, deixa eu ver lá. Tudo bem, meu nome é Lucas, eu tenho na verdade uma pergunta para o Edgar e para o Fernando. Para o Edgar era o seguinte, se dentro da lógica de oferecer informações para o paciente dentro do SUS, o sistema de saúde, se você já oferece informações do ponto de vista jurídico, de direitos que pacientes com certas patologias como câncer, HIV e AIDS têm dentro do sistema, seja de FGTS, de desconto para algumas compras, se isso é ofertado pelo serviço de vocês. E aproveitando já para o Fernando, é o seguinte, vocês falaram muito que o objetivo de vocês são reformas com o objetivo de melhorar a saúde das pessoas, mas se isso também pode ser enxergado no futuro, reformas para fomentar outros empreendedores. Então, aquela senhora que quer transformar um quarto extra num salão de beleza ou em qualquer outra atuação do empreendedor dentro dessas comunidades que vocês atuam, e não só no sentido de saúde, mas num sentido social um pouco mais amplo. O sentido do empreendedorismo, ou seja, dele adequar a casa dele a um lava-jato, a um comércio, enfim. A gente começou com a história da saúde, a gente não está fechado a isso. Hoje, você consegue crédito para fazer isso. O Santander, por exemplo, que foi um banco que a gente conversou, ele até falou, olha, eu não tenho crédito para reforma da casa da pessoa, mas a gente tem nosso programa de microcrédito que estimula o empreendedor, e muitos deles usam para fazer reforma. Se vocês quiserem, a gente pode fazer uma parceria. Não é nosso foco inicial, mas a gente não é fechado a isso. É que a gente entende que essa questão da saúde é o ponto de partida. E a gente entende que a gente vai estimular o empreendedorismo também a partir da nossa estratégia de escala, que é abrir esses escritórios da vivenda em várias comunidades, sendo que os próprios moradores das comunidades que vão ser os donos dessas vivendas locais. Então, é por aí que a gente está na onda de estimular o empreendedorismo. Então, a gente, dentro desse pacote de orientação, a gente orienta muito sobre coisas referentes a FGTS, por exemplo, pegar um exemplo que muitas pessoas não sabem. Tem muitas pessoas que usam aparelhos respiratórios que são ligados na tomada, que dependem de oxigenação mecânica, que tem uma lei que a companhia elétrica da cidade tem que privilegiar esses pontos que existem essas pessoas em um eventual corte de luz. Então, é obrigação das empresas elétricas criarem um sistema para quando falta luz, não falta luz onde tem pessoas que dependem de oxigeno mecânico. Então, isso são coisas que às vezes as pessoas não sabem e está na lei e são direito delas. Então, a gente ensina as pessoas, você vai lá, faz um cadastro na empresa, porque a empresa precisa saber quem existe. Se a pessoa não cadastra, ela não sabe que existe uma pessoa ali. E, por outro lado, tem uma questão que é um pouco mais complicada, que a gente ainda não tem uma resposta. Por exemplo, quando você tem tratamentos de câncer, tratamentos muito complexos, as pessoas, às vezes, têm que entrar por vias judiciais, vias administrativas. e isso, como a gente tem uma empresa que ao mesmo tempo que a gente está orientando a pessoa, a gente precisa muito de uma parceria com o governo para que esse nosso serviço fique melhor ainda para a população, para chegar ao ponto do cara poder agendar uma consulta pela ferramenta, antes de sair de casa, saber se o medicamento que ele vai pegar lá tem estoque ou não, que é o trabalho que a gente está fazendo em Pelotas. Só que, por conta dessa aproximação com o governo, a gente tem que ser muito tênue, tem uma linha muito tênue entre o que que a gente pode ficar incentivando a população a entrar com o recurso jurídico, porque, de uma outra maneira, isso aí vai, apesar de ser um direito, o governo pode ver isso com olhos contras. Então, tem alguns assuntos que a gente orienta a pessoa dentro da lei, outros assuntos a gente procura falar para ela que existe o caminho, mas a gente não toma partido de realmente ficar ajudando ela nesse caminho. A gente fala, procura, existem, por exemplo, advogados que cuidam disso. Procure um e converse com eles para a gente se isentar um pouco quando estiver junto com o governo. Mas a gente procura entender tudo o que existe de leis, tudo de direitos para passar para a população. Gente, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Queria agradecer a presença de vocês, agradecer a presença do Edgar, do Fernando, enfim, caso hajam algumas outras dúvidas, talvez vocês possam conversar aqui com eles, fazer essas perguntas pessoalmente. Tá bom? Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado, Bústina, obrigado, Fernando. As histórias inspiradoras, a gente sempre vai pegando, já estou vislumbrando coisa com o que você falou de saúde com o nosso serviço de conversa. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado.